Dez lições de Santo Agostinho O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O supérfluo dos ricos é a propriedade dos pobres. A medida do amor é amar sem medidas. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. A angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. Com coração se pede, com coração se procura, Com coração se bate e é com coração que a porta se abre. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus, nela, escreva o que quiser. Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Na essência, somos iguais. Nas diferenças, nos respeitamos. Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.